Olá amigos aqui do canal do Criatório no Campus Mostrando mais uma ovelha parida Essa aqui é a terceira de 2023 Essa aqui é aquela ovelha que a gente comprou três de uma vez Assim que iniciamos o criatório Nasceu hoje, dia 9 de 2 de 2023 Hoje também nasceu meu filho, Jonathan, mais novo, terceiro filho Hoje foi um dia abençoado, dia 9 de Fevereiro foi um dia bom Um dia de nascimento Como vocês podem ver, tudo verde Muita chuva aqui no Nordeste Ovelhas pastando Essa aqui foi aquela que pariu a hora penúltima Mostrei o vídeo aqui no canal É uma ovelha grande, então vai ser só ela Na verdade ela é só parede e um Aí a última criatório foi dois E agora voltou a um A gente está meio fraca A figode Mas logo, logo ela está também correndo Com as outras Meu afilhado fez o vídeo, mandou pra mim Eu não estou em casa normalmente Por isso que está meio assim Porque ele mandou ver o WhatsApp É isso aí amigos, eu ia mostrar a vocês Pedir pra ele fazer esse vídeo Pra ficar paralisado no canal Deixe o seu like Você que não é inscrito aqui Pode se inscrever É de graça e ajuda o canal a crescer Valeu, fique com Deus E até outro vídeo Se Deus nos permitir Vamos aí continuar com o vídeo E até outro vídeo